Já nem sei o que pensar no que houve entre nós dois Se é melhor ter que esperar, para não chorar depois Fiz de tudo pra mudar, sei que ainda falta muito Por você eu vou lutar, seu amor pra mim é tudo Se te amar, só me faz tanto bem Eu não vou procurar outro alguém Não, não vou não, eu só quero amar você e ninguém mais Eu vou fazer você feliz Esqueça o que ouvi É seu amor que eu sempre quis Amor me perdoe Eu não consigo imaginar A minha vida sem você Essa vontade de te amar Vai me fazer enlouquecer Se te amar, só me faz tanto bem Eu não vou procurar outro alguém Não, não vou não, eu só quero amar você e ninguém mais Eu vou fazer você feliz Esqueça o que ouvi É seu amor que eu sempre quis É seu amor que eu sempre quis Amor me perdoe Eu vou fazer você feliz Eu vou fazer você feliz Eu vou fazer você feliz Esqueça o que ouvi Esqueça o que ouvi É seu amor que eu sempre quis Amor me perdoe Amor me perdoe